E aí manos do alto da glória, tranquilidade na quebrada? Se liga só que tá no ar, mais uma narração da zoeira. Roda a vinheta aí, não? Pera, nós não tem vinheta, então vamos direto pro vídeo caralho. Depois de metermos 3 no HSBC fora de casa, metemos mais 2 neles dentro do culto. Tão fácil que parecia atlete baia, mas confesso que o primeiro tempo foi uma bosta e acabei dormindo. Já o segundo tempo foi tesão, e o primeiro gol ao viver de nasceu de uma brilhante jogada do Deus Teago Lopes. Que tocou a redonda para o vini show, moleque que tem alegria nas pernas, que cruzou a bola na área. E o Clebão Gladiador, cabeceou para o fundo das redes, fazendo seu gol número 729 no ano de 2016. Cleber 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 Cacá, 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 e a jogada do segundo gol começou como uma cobrança de falta, e a bola sobrou para o Ellison, que empurrou a bola para dentro da meta. Ellison Não? Pera, quem fez o gol? O goleiro Lucas Claro, ou o zagueiro Ellison, ou o zagueiro goleiro ou o Lucas Claro Ellison. E caralho, confundiu tudo. Na dúvida quem fez o gol foi o Dida, aquele que jogou pela seleção em 2006. Ótimo jogador e esse Dida, joga bem na zaga e no gol. Depois o Amaral, entregador de gols para os time adversário, quase fez o gol, mas os deuses do futebol entenderam que seria uma humilhação para esse esporte. Se o Amaral fizesse um gol, seria o fim desse esporte maravilhoso, mas pelo bem de todos ele não fez o gol. Aliás, esqueci, vai tomar no seu cu Amaral, entregador de gols, seu veado. E depois de chegar o Amaral, vamos encerrar por aqui. Encerrar feliz. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, segue nós no Twitter, segue nós no Facebook, adiciona nós no Snapchat, compartilha o vídeo com os parça para fortalecer o rolê. E mostra o vídeo para mãe também que até ela vai gostar do nosso trabalho. É nóis, até a próxima e que venha a finalzona do Ruralzão Champions, tudo nosso, falou, tchau.